Todos os ângulos da notícia, os fatos do dia tratados com profundidade, investigação, contexto, diversidade. É assim que a sua vida é mostrada no Panorama, a revista eletrônica da TVE. Das 7h15 às 8h15 da noite, na nossa TVE. Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Apoio Cultural Banrisul.